Salve seus nerds, eu sou o Caim Mendes, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou aqui pra mais um vídeo e hoje mais uma breaknews, hoje uma notícia rápida de Homem-Aranha 3 sem volta para casa Como eu disse, como eu trouxe ontem pra vocês, o Blu-ray está em mãos de pessoas fisicamente já e agora começou a vazar tudo Começou a vazar tudo, já vazaram o filme completo em HD na internet, 4K, estão postando cena no YouTube, no Twitter, em todos os lugares em 4K Então você já está achando o filme aí pra baixar, pra assistir em 4K, melhor qualidade possível e é claro que as cenas de bastidores, as cenas deletadas já estão vazando também Eu trouxe, quando começou a vazar, quando realmente já começou a vazar de primeira, eu trouxe algumas cenas pra vocês, então quem não viu, quem perdeu, vou deixar na descrição E agora vazou mais com os Homens-Aranhas, principalmente nas cenas deles, que é o que a gente quer ver É claro que a galera que está com o Blu-ray em mão e que está vazando, elas sabem o que a gente quer ver, que é os Homens-Aranhas E hoje eu vim trazer pra vocês não só isso, mas cenas deles e também algumas concept arts descartadas do Andy Verde e também do Lagarto E olha, estavam muito tops, mudaram e alguns, na minha opinião, mudaram pra pior Então vamos falar sobre isso, vamos começar com os vídeos dos Homens-Aranhas Tá aqui no Twitter, tá vazado aqui no Twitter, né, com um perfil random E agora vamos assistir, eu vou dar um play aqui Eu vou dar o play mutado pra não ter problema, o vídeo não cair E eu vou deixar em pequena, na tela pequena pra também não dar nada, tá? Então eu espero que vocês entendam, mas vai ter que ser assim E eu vou olhar aqui pro lado porque eu vou estar assistindo com vocês, né? Bom, vamos lá, né? Eu depois vou pegar o vídeo em melhor qualidade desse primeiro aqui Bom Aí, ele começa com Ele começa com o Andrew e com o Toby se abraçando Né? Aquela cena que o Andrew vai estralar as costas do Toby, né? Ele acaba abraçando o Toby Claro, quem não Quem teria a chance de De encostar no Toby Maguire não sendo dono um abraço, né? O Andrew, pô, você é louco Foi ali E deu um abraço no Toby Essa segunda cena é dele Na hora que ele vai, né? Quando ele desce do teto Lá na casa do Nerd E ele acaba derrubando É um blooper, né? Um erro de gravação Ele acaba derrubando a máscara E, né? Ela vai ter que lá pegar Essa outra é no finalzinho Tá? Quando eles estão vendo o Peter batendo O Peter do Tom batendo no Duende Verde E daí o Andrew provavelmente tá aqui se concentrando Pra fazer uma cara de emoção e não sei o que E o Toby olhando pra ele Encarando ele E o Toby não aguenta e cai na risada Olha lá O Toby não aguenta e cai na risada Os dois cai na risada E é muito legal isso aí É, aqui a cena que o Peter do Andrew vai levantar o O Jamie Fox, né? O Electro E ele vai sair completamente todos tabanados, os dois, né? Eles começam a rir E é muito legal também a interação dos dois Que trabalharam anteriormente juntos Aí temos a última cena A cena perfeita aqui Que é a cena do I Love You Guys Obviamente I Love You Guys Que o Andrew Garfield improvisou, tá? Mas eles tiveram que gravar várias vezes Porque não ia sair de primeira E aí acontece isso daqui Isso daqui eu vou deixar, tá? Pra vocês assistirem sem interromper Vamos lá Olha lá O Tom Holland não consegue levar a sério Eles consegue Começa a rir Depois vai de novo Tenta de novo Olha lá Vai tentar de novo Começou a rir então não tem como Né? Vai de novo Os Vingadores Os Vingadores Não dá certo E a cena demora pra acontecer Olha lá E começa a rir E é isso Aí temos Algumas cenas do Andrew e do Toby também No final do filme E eles três no laboratório Que é incrível Tá? Incrível isso aqui Os três no laboratório juntos Na cena que eles estão fazendo os antídotos E os três juntos ali finaliza Os três juntos comemorando Provavelmente o final das gravações Bom, mas como eu disse Eu vou trazer agora em melhor qualidade Aquele primeiro vídeo Aquele primeiro vídeo merece ser visto em qualidade, tá? Eu vou colocar aqui na melhor qualidade possível Que foi vazado E vou colocar em tela cheia agora dessa vez, tá? Bom, vamos lá Mas sem áudio Sem áudio dessa vez Aí ele foi Olha lá Pô, não tem como, né? Não tem como O Andrew O Andrew não ia perder essa oportunidade Acho que ninguém perderia essa oportunidade, tá? Ninguém perderia essa oportunidade Acho que é normal O cara Pô, qualquer um faria a mesma coisa no lugar dele Bom, e agora vamos para as concept charts, né? Os visuais Visuais deletados Os visuais descartados Tanto do Duende Verde Quanto do Lagarde Para começar o planador do Duende Verde Com a máscara dele no meio Em referência aos quadrinhos, né? Que o planador do Duende Verde tem meio que uma cara de um Goblin, né? De um Duende na frente E eu gostei muito, tá? Eu vou falar para vocês que eu gostei demais desse planador aqui Só que esse planador aqui está muito, muito diferente do que o planador é Do planador original do Duende Verde Não sei se foi por isso que eles não levaram à frente essa ideia Mas que ficou bonito Ficou bonito pra caramba Olha aí só o detalhe da máscara aqui, ó No próximo Ficou bonito E ficou bonito demais Eu gostei muito A máscara quebrada Ele foi, pegou a máscara Colocou no planador E fez um planador lindo, tá? Eu gostei muito E eu acho uma pena ter descartado esse planador aqui Achei que ficaria bem legal Falando em Duende Verde Temos outro visual descartado aqui dele Aqui, ó Que agora ele usa roxo com verde Né? Clássico dos quadrinhos Porém com a sua máscara de Duende Eu acharia legal se fosse assim, tá? O visual final dele lá Porém com capuz, né? Eu acho que a única coisa que eu acrescentaria ali Era o capuz Não só o cachecol roxo aqui, né? Mas sim o capuz também Pra deixar só a cara de Duende Os olhos assustadores, né? Os dentes E ficar com o capuz roxo Igual nos quadrinhos Eu acho que ficaria bem mais legal Com a máscara e com o capuz Tá? Mas daí também ia ter que tirar o planador, né? Eu quero tudo, né? A gente quer tudo Essa é a real A gente quer tudo Ainda falando sobre Duende Verde Temos outro visual descartado Que vazou há bastante tempo, tá? Não foi de agora Mas eu achei legal trazer pra vocês Eu acho que é, né? Se encaixaria perfeitamente aqui Aí, ó O visual mais simples, né? O visual pouco custo Baixa renda, né? Colocou umas roupas rasgadas Um pouco da roupa antiga dele O capuz roxo E um óculos Que foi basicamente o que ele usou também No final do filme, né? Foi esse capuz e esse óculos Óculos, óculos não, né? Óculos, cara? Esse óculos aqui Mas essa roupa, a parte do pescoço pra baixo Não foi isso, né? Foi algo... Foi a roupa dele antiga Toda remasterizada, vamos dizer assim E agora vamos falar do lagarto Eu falei que tinha um concept art do lagarto também Que foi apagado Um visual aí que foi deletado E que não foi pro filme Olha o visual que eles não colocaram no lagarto E colocaram aquele outro Olha esse visual Tudo bem Que o lagarto Ele é o mesmo lagarto De Deamey e Spider-Man 1 Real Ele não tinha jaleco Ele não usava calça roxa Não usava nada Mas, cara Olha o visual Desse lagarto Ele passa até mais medo Que o outro, né? Eu tô errado Pô, eu gostaria muito Eu prefiro muito Esse lagarto aqui Do que o que foi pro filme Tá? Até porque o lagarto No filme Ele não tem tanta diferença assim A gente pode falar a verdade Que nem o Homem-Area Nem o lagarto Tem tanta diferença assim O Homem-Area é até um pouco mais importante Que ele traz informações Tanto que o Dr. Octopus E o Duende Verde estão mortos Ele ajuda o Peter ali no começo Mas o lagarto Realmente não tem nada Não tem uma importância tão grande Então Faria a mínima diferença Mudar o visual dele, tá? Eu acho que, tipo assim Caberia completamente Até porque o Electro Voltou E voltou amarelo Por causa da energia nova O Duende Verde mudou a roupa No final Então por que que o lagarto Não poderia voltar Em outro mundo ali Diferente? Por quê? Até porque eles poderiam Dar desculpa que Pô, o lagarto foi curado Em The Amerspawn-Area 1 E depois ele tentou outra vez E acabou ficando E colocando um novo visual Coloca uma calça roxa Um jaleco Perfeito Eu achei perfeito Esse visual aqui, tá? Aqui com mais detalhes Aqui é outro visual Na verdade Esse daqui é um pouco mais Troncudo Um pouco mais forte Acho que esse daqui É um pouco antigo também Esse visual aqui Também descartado E bem legal também Com jaleco Com a calça roxa Fiel aos quadrinhos, tá? Fiel aos quadrinhos Tudo bem Como eu falei O lagarto Não tem tanta relevância Assim no filme Igual os outros vilões Mas Seria legal Fazer algo fiel aos quadrinhos Ou Eles fizeram algo fiel Aos quadrinhos Do Duende Verde E do Electro Por que não do lagarto? Esqueceram o lagarto Mas não esquece tanto assim Não precisa, né? Esquecer tanto assim Ele, coitado E é isso, rapaziada Dessas foram as concept arts Que não foram pro filme Os visuais descartados E também As cenas que estão vazando Mais uma vez Qualquer cena que for vazando Durante esse tempo Até o filme sair no Blu-ray Pra todo mundo assistir Eu vou trazendo pra vocês Qualquer cena que vazar Qualquer coisa legal que vazar Eu tô trazendo aqui no canal E também Lá no Instagram Tô postando lá no Instagram Eu tô curtindo no Twitter também Tá tudo saindo no Twitter Então fica ligado lá no meu Twitter Tá, tá aparecendo na tela No meu Instagram também Se você quiser notícia rápida Assim, ó Na hora Tá, eu tô sempre postando lá também E se inscreve E ativa a notificação Aqui no canal também Deixa o like nesse vídeo Primeiramente Se você gostou, né? Você me ajuda demais Com o seu like Seu like me motiva muito E se inscreve E ativa a notificação Pra não perder nada Tô trazendo pra vocês O mais rápido possível Eu tô informando vocês O mais rápido possível E esse ano Tem muita coisa legal Sério Filme da Marvel Filme da DC Tem muita coisa boa E eu tenho certeza Que você não vai querer perder nada E esse canal aqui Te mantém informado E traz muito conteúdo também Então se inscreve Tinha notificação E é isso Seja muito bem-vindo A família Se você é novo E tamo junto Lembrando que nesse canal Também temos vídeos Todos os dias Então você todo dia Tá informado de algo novo, né? Todo dia você tá informado De algo novo E temos três lives Por semana Três lives fixas Por semana Toda terça Quinta E sábado Quando ocorre algum evento Alguma coisa que não são Nesses dias Tem live também Mas eu sempre aviso Nas redes sociais, tá? E todo domingo Inclusive hoje Temos live na Twitch Tá aparecendo na tela aí Qual que é o link Né? Clica aí Tá na descrição também Copia e cola lá Né? E vai me achar lá na Twitch Que eu devo estar ao vivo agora Inclusive de correr Que tem live pra fazer Tamo junto rapaziada Valeu, falou E até a próxima Com mais uma notícia Fui